Na tarde de hoje, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, transmitiu o cargo ao vice e secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, Luiz Zacaria. Pois, a partir da semana que vem, ele cumprirá a agenda em Barcelona, lá na Espanha, no Congresso Mundial de Cidades Inteligentes. Então, a prefeita confirmou, era um evento que para nós era de suma importância, é de suma importância. São 12 cidades escritas no Brasil inteiro, aqui do ABC, apenas nós e São Caetano, o prefeito Aurico também está indo, representando São Caetano, são as duas cidades que estão escritas e é um congresso mundial de cidades inteligentes que estarão lá expostas à disposição das cidades, o que há de melhor no mundo para a questão da tecnologia das cidades, do uso da tecnologia no serviço público. Então, nós estamos indo lá buscar o que há de melhor, a gente tem projetos de melhoria no monitoramento, na segurança de escolas, monitoramento do transporte público, iluminação pública. Tem aí um universo enorme de oportunidades e nada melhor que a cidade participar de um congresso mundial de altíssimo nível para a gente poder melhorar ainda mais essas políticas públicas que o Zacarias vai assumir durante essa semana. A gente fez questão de fazer aqui a cerimônia de transmissão, mas ressaltar também todo o trabalho que o Zacarias tem feito nesse período. O prefeito Paulo Serra destacou ainda a troca de experiência positiva em cases de monitoramento, segurança e inteligência, além de colocar Santo André novamente no rumo de cidade pioneiro em projetos tecnológicos e inovadores. Comenta. Comenta.